Vamos falar agora de natação. O caderno regional da sequência é a série de reportagens sobre os atletas da Unisanta que vão participar do troféu José Finkel a partir da próxima terça-feira. Hoje nós conversamos com o recordista mundial, Felipe França. Ele já nadou três Olimpíadas, quebrou o recorde sul-americano e foi sete vezes campeão em mundiais. Com esse repertório, dá para acreditar que um vice-campeonato é a lembrança mais marcante do multicampeão? Foi a primeira medalha de mundial em Roma, 2009, que eu conquistei, logo após ter batido o recorde mundial aqui no Brasil. Que para mim foi um marco, porque eu fiquei em segundo, perdi por oito centésimos, seis centésimos, de um cara muito bom, que é o sul-africano. Então, no pódio, caí na real. Então, foi uma decisão muito importante para mim, essa medalha de prata que eu conquistei em 2009, porque ela me alavancou para saber o caminho que eu poderia chegar nas outras Olimpíadas. Mas toda essa história de sucesso começou quando o Felipe tinha três anos. As primeiras braçadas foram por causa de problemas de saúde. Eu tinha uma alergia, basicamente igual a rinite, sinusite, assim, e eu precisava fazer para estimular um pouco mais a saúde e a respiração pulmonar. E isso ajudou bastante. Apesar da vasta experiência, o nadador de 30 anos é um novato na Unisanta. Ele chegou no começo do ano. Após o Maria Lenk veio treinar aqui na Unisanta, estamos fazendo um trabalho juntamente com o preparador físico José Newton, para que ele seque um pouco, já secou bastante, e para que, de repente, ele consiga fazer tudo aquilo que ele já fez no nado de peito. A gente busca aí uns resultados nível mundial e, com certeza, no Finkel, ele vai surpreender os adversários. No José Finkel, Felipe vai nadar os 50, 100 e 200 metros peito. A meta inicial é o Finkel, o troféu José Finkel, para dar um norte para onde a gente tem que percorrer, vamos dizer assim, até Tóquio 2020. Faltam três anos, eu sei que é muito longe. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque ainda falta bastante coisa para me preparar, para eu aprender, para eu errar, para eu acertar. Então, isso daí não é ruim, isso daí é muito bom. Faltam três anos, isso é coisa boa para mim. E eu vejo que, do fim com o em diante, a gente vai ter um norte para poder competir bem. A edição de hoje fica por aqui, fique ligado nas últimas notícias de Santos e região, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, uma ótima noite e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri